olá pessoal tudo bem? estava aqui fazendo a composição do novo trabalho que estou fazendo e resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando pra vocês como alterar o volume de uma peça de bateria no hidrogênio então pra você que já usa hidrogênio ou está procurando vídeos de como utilizar vai ser útil pra você esse vídeo aqui então tenho aqui é a bateria do projeto né que eu tô fazendo a musiquinha de um jogo chamado okkong country 2 repare que o prato de fundo está bem suave veja só que eu terei o volume dele repare só deixa eu deixar colocar ele pra rodar só um compasso então pra eu alterar eu vou clicar aqui na peça que eu quero alterar que no caso vai ser o fazer exemplo que comprar com prato repare que até ele tá tá cinza aqui então por aqui que eu consigo aumentar o volume veja só repare então que eu aumentei o volume do prato agora pra diminuir eu posso ficar aqui por aqui você pode definir que volume você quer deixar veja só vou deixar aqui só pra exemplificar vamos deixar todos bem baixo e um só então se você quiser vou deixar o link na descrição do vídeo ou não na anotação aí pra você ver o projeto futuramente eu estou fazendo indo mas talvez provavelmente quando você for assistir esse vídeo talvez já o vídeo já tenha sido feito aí eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem vocês podem avaliar a bateria aí até também dá pra ver o que dá pra fazer no hidrogênio agora vamos aumentar que o volume do boom que no caso é esse kick está em inglês veja que eu tenho o volume deles quando você clica na peça então vamos diminuir aqui também pra vocês verem como vai vamos deixar um alto repare que os três anteriores aqui quase nem aparece som voltando repare aqui que no primeiro segundo terceiro quarto no quarto compasso eu até fiz eu usei aqui com as caixas repare que ela começa bem ela vai aumentando o volume progressivamente aqui ó nas caixas veja só de novo é isso aí então se qualquer dúvida deixe um comentário aí no vídeo e espero que tenha gostado espero que seja útil para você também não esqueça de deixar o seu like aí se você gostou e se gostou bastante adiciona os favoritos e até mais e aí e aí